Mas contigo parece ser tão fácil e eu vou tentar dizer... Vou repetir outra vez. Olá a todos e bem-vindos de volta aqui ao canal. Olá a todos e sejam bem-vindos de volta aqui ao canal. Ah, acertei! Pois é, pessoal, como vocês estão a ver, eu estou aqui num cenário incrível, maravilhoso, que vocês provavelmente já devem conhecer, Rita Serrano de seu nome, é verdade. Alô! E hoje estamos aqui para reagir então às compras que eu fiz, Blind Folded, na Sephora. E eu ainda não vi nada, não sei quais foram os produtos que eu escolhi, a Rita pagou, a Rita fez tudo isso. Portanto, se vocês ainda não viram o primeiro vídeo de eu escolher os produtos em loja, que acho que está super divertido e super engraçado, vão ver que eu vou deixar por aqui e também na descrição abaixo. Vamos ter também aqui a Rita atrás a reagir às minhas reações. Portanto, eu estou curiosa para ver o que é que eu escolhi. Espero que tenha escolhido realmente produtos que eu estava curiosa para experimentar e que não seja nada repetido. Por isso, tem aqui o saquinho da Sephora. Vamos então abrir. Mas acho que antes de começarmos a abrir... O quê? Será que começo por limpar o rosto primeiro ou abro primeiro? Limpa primeiro o rosto. Então vamos... Vamos então primeiro limpar o rosto, porque eu estou a utilizar a maquilhagem. Coloquei-as de manhã, por acaso gostei muito. Já estou desmaquilhada. Vamos então ver as produtas. Oh meu Deus. Vamos lá ver. É assim, já havia alguns produtos que eu gostaria de experimentar. Eu já experimentei assim por alto, para as pessoas. Eu sou a gostar do que estou a ver. E a primeira coisa que eu tenho aqui na minha mão é o da Beauty. É a base! É a base! Agora nós podemos fazer a tua cor. Ai sim! Sim! Mas espera, há aqui uma amostra. Ah, uma amostrazinha da base. A Rita disse-me que tinha escolhido uma amostrazinha. A senhora foi invocável. Até que ela te sugeriu dar a amostra para tu teres a se identificar. Exato, porque eu assim posso trocar, não é? Exatamente. E o que é isto? E tu escolheste? Eu escolhi isto! Tu escolheste um batom e essa é a versão mini. Eu escolhi isto. Tu escolheste isso, amiga. A cor até era a mesma essa. Portanto, não é assim para mim. Era ele. Gosto. Por acaso gosto das duas cores, mas... Yeah, foi o batom que tu escolheste. Foi no Make Up For Ever e depois encontrei as versões mini. Ah, as versões mini. Pois, porque eu não estava a reconhecer. Ah, devia ser este que eu achava que era correto, certo? Inicialmente. Sim, sim, sim. Depois, ah, este eu calculava que fosse isto. Yeah. Da Benefit, das sobrancelhas. Eu já calculava que fosse. Isto aqui foi umas pestanas que eu comprei, à parte, como vocês viram, que faltavam alguns euritos para chegarmos ao budget final. E então eu escolhi as pestanas para dar um acabamento mais bonito, mas pronto, isso não... Este era muito surpresa. Este era tal... Tu achavas que era o máximo das pestanas? Tu escolheste isso. Isso é muito bonito. E isso não é aqueles glitters líquidos que se metem na pálpebra? Sombra? E do outro lado é uma sombra tipo mate, mas líquida. Epá, é muito bonita. Já experientei isso na minha mão e fiquei um bocado apsecada. E escolheste a cor? Escolheste essa cor. Eu não tive coragem em tirar isso porque tu achava que... Não, fizeste muito, muito bem. Não, e esta paleta aqui da Becca para mim não foi surpresa porque eu já tinha experimentado da Corby e eu senti logo porque a textura dela é super semelhante. As pessoas tocam e identificam logo o produto. E eu adoro esta paleta. Já tinha experimentado. Ela é super bonita. É mesmo de babar. E era uma daquelas coisas que eu queria mesmo comprar porque sim, nós estivemos num evento há pouco tempo da Anastasia Beverly Hills com a Cephra. Tivemos uma masterclass e foi-nos oferecido um cartão, um vale para gastarmos na Cephra. Então, óbvio que eu queria aproveitar para comprar estas coisas também. Girl! Estás à vontade de esquecer dela cá em casa, se quiseres. Se quiseres posso deixar cá para lá. Pode-te esquecer dela cá em casa, para eu conhecer. Girl! Eu não vi de novo. É linda essa paleta. Linda! O que é que eu tenho aqui mais? Pó da Cephra. Pó da Cephra. Estou escolhendo. Beauty Amplifier Set Smoothing and Brighting Powder. Gosto. Acho que a cor parece certinha para mim. Estavas tão seguida com isso na mão. Foi! Ok, ok, é isso. Correio toda a Nars! Correio toda a Nars. Vou buscar a versão miniatura. Miniatura, já. Muito, muito fixe. Radiant Cream Concealer. Já há muito tempo que quero para mim porque já experimentei. Acho que foi o teu que eu experimentei. Perfeito. E essa é a que tu escolheste. Perfeito, escolheste em grande. Quando é que eu escolheste a Nars? Foi uma que tu escolheste e estavas a tocar e que tu disseste. Eu não sei o que é que isto é, mas eu tenho isto. Ah, porque tem textura. Exato. Porque é a própria Dória. Que eu disse que era que é que é que é onde ia o início. Exatamente. E depois, ok. E depois traz-te cara Benefit e depois não se afasta a marca. Mas eu fui buscar a versão miniatura. Por acaso nunca experimentei, portanto estou curiosa. Já ouvi falar bem, por acaso. E depois, aqui, ah, este eu também percebi logo o que é que era. Porque eu gosto imenso deste aqui da Urban Decay. E depois a Riviera, que também foi. Se for óleo, eu fiquei bem contente. Eu fiz a primeira, caralho. Não, porque eu percebi a textura porque quando nós estivemos na apresentação, nós estivemos com ela na mão e eu senti a textura da paleta, porque ela tem uma textura um bocado inconfundível. Eu vou-vos mostrar para vocês verem. Exato. Eu até achava que ela tinha assim tipo um... Ela não tem assim um ligeiro glitter. Não, são as letras que são douradas. Mas ela tem assim uma textura muito gira. E dá perfeitamente logo para reconhecer. E porquê é que eu estava tão entusiasmada com esta paleta? Porque olhem este rosa. Eu e os rosas temos um affair. É assim, no geral, eu adorei as minhas escolhas. Há aqui produtos que eu queria muito experimentar. Nomeadamente a base da Uda. Eu estava muito curiosa. Já ouvi imensa gente a falar super bem. A paleta da Becca, que também era uma coisa que eu queria muito comprar. O corretor. E a... Era assim aqueles produtos que eu estava mesmo curiosa para experimentar. Portanto, vamos lá então avançar. E vou começar então por utilizar o Quick Fix como primer. E este produto é ótimo. Aproveito desde já para vos dizer porque eu já o utilizo. Porque dá para vocês fazerem várias coisas com ele. Tanto seja para começar a maquilhagem ou para terminar. Vamos lá. E agora... Está aqui a amostra da base. Esta é igual? É. É a mesma... É a mesma cor. Esta é a 300N Latte. E é a Fox Filter Foundation. Por isso... Faux. Faux. Faux, faux. Very faux. Eu adoro quando me corrigem porque eu sou péssima às vezes a dizer certas e determinadas coisas. Olha amiga, volta com os teus pincéis, está bem? Sim, sim, sim. Está bem? Está de vontade. Olha o match. We love! Eu acho que ela oxida um bocadinho. Olha, mas assim first... Tia Uda pensou em mim quando fez esta base. Vamos agora para o corretor da NARS. Escolheste o Medium 1 Custard. É igual àquele que tu tens. Eu adoro o packaging. Adoro. Acho lindo, lindo, lindo. Ai, adoro. Sou tão buriguru hoje. De make-up. Buriguru. Uma buri. É a dura noite então. Não, não me choca assim tanto. Porque eu, sabes... Não, é que é mesmo porque eu tenho sempre medo, sabes, que fiquem demasiado brancos. Eu sinceramente acho que se ele fosse um tonzinho mais claro não fazia mal, mas... Pois. Tendo em conta que também estamos a entrar no verão e que eu uso autobronzidor, acho que vai ser uma boa escolha. Mas olha, gostei da ideia de ser assim em formato pequeno, porque dá para experimentar e ver se resulta bem. Mas gostei muito. É sim. Ele fica bem levezinho e... mas cobre bem. Vamos passar para o pó da Sephora. E este aqui eu não tenho qualquer feedback, portanto eu não sei o que é que vai sair daqui. Tu já alguma vez testaste os pós? Eu por acaso, sou-se sincera, pó não sou muito esquisita porque eu utilizo pouca quantidade de pó. Põe um pouquinho, a minha pele é uma pele seca, portanto eu não tenho muita tendência a utilizar grandes pós no rosto. Mas esta base da UD é bem sequinha ela, por acaso. É? Aham. É ótimo. Eu tenho que estar com isso. Ok. E o pó também é fixe. Ela é com o peito de filha. Olha, ela é vazia. Nós temos aqui uma assistente amorosa. Vocês ouvirem as patinhas? Nikitita. É o clássico. Exato. As patinhas é o clássico. Passando agora para as nossas sobrancelhas, vamos usar o Full Proof Brow Powder. E eu curiosamente lembro-me de estar a passar assim com a minha mão em vários produtos e ter reconhecido o lápis que eu utilizo sempre. Mas eu queria trazer uma coisa que pronto, que não utilizo assim diariamente para também experimentar e ser diferente, não é? Eu pessoalmente gosto de coisas um bocadinho mais específicas e que dei para dar detalhe. Isto vai ser mais só para... Sabes? Parece que é tipo a primeira parte da sobrancelha e não fica um bocadinho powdery. É uma pessoa mais discreta. Aham. É assim, não fica mal, mas eu pessoalmente gosto da sobrancelha um bocadinho mais vincada. Portanto, estou a estranhar ligeiramente. Ter assim uma sobrancelha. Ah, mas estás de ver, não é? It's cute, mas... Sim, tu gastas de ver. I like a... Uma sobrancelha mais pura. Aham. Aham. É assim, se tu agarrasses um pincel mesmo, um lado. Sim, eu acho que o efeito seria diferente. Pode viver aí, não é? Mas eu acho que... Lá está, para o propósito do vídeo, visto que estamos numa onda de experimentar os produtinhos da sobrancelha. Ah, eu nem sei por onde é que eu tenho de começar agora, se vou continuar com... Eu acho que vou continuar com a pele, porque eu ando numa de fazer a pele primeiro. Então, vamos... Oh, oh, oh! Eu sinto-me tão feliz neste momento. É por isso que quando eu digo, pessoal, que eu utilizo maquilhagem é porque eu gosto e vibro mesmo, é porque eu gosto e vibro mesmo. Hum... Hum... Tu não utilizarias? Não, só para blush. Eu utilizo porque ela é assim... Angular. Angular. Ah, nós baranemos. Então, tu usas o que eu uso para bronzer, para o blush e eu uso ao contrário. A sério? Esse é o que eu uso para blush e o que tu usas para bronzer, eu uso... Eu para blush utilizaria algo... Eu faço ao contrário. E este é o que tu utilizas para bronzer? É. Então vou experimentar. Não, não, usa o que tu quiseres. Não, vou experimentar. Aliás, até tenho dois desses que estás a usar para bronzer. Eu adoro este pincel. Este pincel é excelente. Olha, mas estou a gostar. Eu gosto imenso para bronzer. Vamos deixar este aí. Se bem que ele é blush brush, ou lá como é que se chama. Pois, eu normalmente utilizo para o blush. Pois é, mas... É super engraçado. Eu acho que realmente cada pessoa tem a sua coisa, a sua forma de usar as coisas. É super engraçado. Olha, mas gosto muito. É lindo. O que eu sinto... Deixa assim mentalmente. O quê? Deixa a palma que está assim mentalmente. Assim, olha, tipo... Ai, esqueci, minha amiga. Foi para a criança das paletas. E lá, tipo... Amor, tu sabes. Don't judge me. Rita, porque eu passo... Eu sou preciso, estou aqui. Tipo, 10 minutos a contornar o rosto. E ela olha para mim e fica tipo assim. Já chega, amiga. Eu passo... Eu passo... Tipo... Passo de um lado. Tipo de um lado. Não. Mas se eu puser mais, já é demasiado. É um processo. É incrível. Nós somos tão ridículas. Vocês aqui vão ficar a conhecer-nos. Como é que nós falamos uma com a outra? Somos tão ridículas. Amiga. Mete-o no teu Sephra Gold Card. É lindo. Rita. Ok. Pronto. Vai para a minha wish list. Estou lichada contigo. Ai, do... Eu tenho de cobrar isso. Não estou sabendo agora. Eu passo sempre iluminador nas pálpebras porque eu gosto de imensos de efeito. Ok. I'm a glowing queen. Por que é que estás a fazer isso? I'm a glowing queen. Only seventeen. Já, já passou algum tempo, amiga. Lamento e te formais. Já, já. Lá foi o tempo. Não, é que se tu fores pensar, o mais grave é que já se passou quase dez anos. Já passou mais dez. Mas não vou chamar. Que idade é que eu vou fazer este ano? Vinte e sete. Uma, três? Vinte e sete. Estás velha, amiga. Não! São exatamente dez anos. Sabes o que é que me está a apetrecer por nesta parte do... Sabes aquele filtro do... Eu. Agora sim, vamos passar então para os nossos olhos. Eu também quero, obviamente, utilizar estas sombras líquidas da Uda. Aliás, eu vou experimentar primeiro para veres. Não, isso na mão. Exato. Isso na mão para veres. Só para testar. Eu estou ouvindo, eu estou ouvindo, eu estou ouvindo. Mas isto é mesmo um matte e tem mesmo um que é shimmer, é isso? E supostamente utiliza-se as duas coisas. Ok. Isso na mão para veres. Isto é um matte. Eu experimentei um verde muito maravilhoso. Girl. Vocês estão a ver isto. Parece que... Vocês estão. Amiga, tu não podias mesmo deixar-me sair da Sephora sem isto. Foi isso que eu pensei. Eu estava com um bocado dúvidas, mas pensei, opa, eu acho que eu estou a estar daquilo. É um bocado... Imagina, tipo, um dia em que estás a criar alguma coisa um bocadinho mais simples, se não estás com muita paciência e metes só isso, ok, isso não vai acontecer. Mas, num dia em que não tens muito tempo, isso pode acontecer. Será mais provável o que acontece? Mas é que elas quase que se dissolvem como se fossem sombras... Sombras em pó, mim. Isto é... Pois é, é muito estranho, mas é muito admitido. E depois não sai da tua mão. Você fica com todas as verdes e depois está a sair, está bem tarde. Mas agora eu estou na dúvida o que é que eu vou usar. Por que é que não faço da tua mistura? Pois, mas é que eu já estava no Bahamas, miga, já estava nas Bahamas, muito rápido. Já sei o que é que vou fazer. Eu vou utilizar o Bahamas porque eu estou mortinha para experimentar o Bahamas. Diz, esse cor-rosa é barro. Esquece. Não consigo fazer um... Estou tão impressionada. Por que é que não consegue fazer isto? Não sei. É tão drag, adoro. Adoro, tipo... Então, o que é que é? É o que é? Vou utilizar aqui o State. Só para esfumar aqui os cantinhos. E estas sombras é, literalmente, vocês darem um toquezinho. Porque elas são extremamente pigmentadas, como vocês podem ver. Então, eu só venho aqui porque eu não gosto muito de ter quase sombra até cá acima. Porque acho que não fica bem com o meu olho. E, portanto, venho aqui com um tom mais claro e espuma. Não sei para o meu toque. Para garantir, vou pôr aqui um bocadinho na minha mão. E aí, eu acho que vai ficar giro. Amiga, a Uda nunca desiludiu ninguém. Eu adoro, adoro. Eu acho que se pudesse escolher uma marca de maquilhagem da Sephora que me define, é a Uda. Eu sei. Those are big ones. Eu sei que são, mas eu adoro o estilo de maquilhagem que a Uda lança aí. Eu disse que queria glitter e eu consegui glitter. A tia Anastácia devia pôr aqui. Não é Bahamas, é roxinha. Mesmo. A única coisa que fica a faltar aqui, sem dúvida, assim um eyelinerzinho. Mas vamos ultrapassar essa adversidade. E vamos pôr pestanas falsas. Mas primeiro vou experimentar a máscara. Eu nunca mais te acelar. Mas eu vou, eu... Ai, me dá de calar. Ah, tu fazes um a um agora? Aham. Eu ando muito estranha ultimamente, amiga. Respeito. Mas tu achas que estás no tutorial de maquilhagem ou o quê? Eu agora ando muito nessa onda. E faço isso. Depois só quando estou feliz com o resultado final deste lado é que fico tipo... Vais fazer no outro. Eu sou tão estranha. Eu sou muito estranha. E não sei onde é que apanhei este álbito. Isso é mais do que os gurus de maquilhagem fazem. Os buri-gurus. Os buri... Ah, esta é a máscara. Eles fazem de um lado... Amorosa. Eles fazem de um lado, checam que está tudo bem e depois ensinam com o outro. Não sei porque eles vão ensinar. Agora, tu morres o outro tempo, basicamente. Isso explica-me outra coisa. Amiga! Não me difames! És a pior, Rita. É, é, é. Eu é que estou a ter. Lies. All lies! Vamos lá então para as pestanas. Pestanas vou utilizar estas da Sephora que são a Jlang Effect False Lies. Vou só pôr aqui no cantinho, porque eu acho que o cantinho está a pedir aqui um pontinho de luz. E acho que até vou mesmo utilizar o iluminador da Becca que eu usei. Eu olhei para ele e pensei que aquele pincel é incrível. É o que eu uso para isso, Pedro. Exatamente para isso. Para a vida da Becca que eu tenho que ter muito mais... Que pincel é este? É da nada. Da nada. Eu vou agora muito rapidamente, pessoal, fazer este olho e já volto para terminarmos o resto da make-up, que basicamente é batom e... Sei que não se vai. Pois é. Portanto, já volto. Já tenho então os meus olhos terminados. Vamos passar então para os lábios. Entretanto, também fiz uma pausa e comemos um belo gelado. À dandaz. E vou utilizar então aqui estes batonzinhos da Make Up For Ever. Eu vou utilizar este tom que é o 109, que é assim um rosinha, mais pó nude. Este também é bonitão, mas honestamente não me apetece ir assim tão all out. Acho que este olho merece o seu destaque. E vamos lá ver. Eu nunca experimentei. Não concordo, não concordo. Eu tive rosa feita. E esta cara, meu Deus. Eu acho que este batom tem tamanho grande. Eu não gosto muito desta cor. Desculpa. Foi mesmo uma expectativa versus realidade, porque é aquela coisa, tu olhas e pensas que vai ser mais claro. E depois fica demasiado... Eu não sei se... É que eu hoje estou numa Summer Vibe já, quase. Não estás a sentir. Bem, mas vou ter que usar mesmo. Vale, eu vou para ir. Não podias acertar em tudo, amiga. What the heck. Não, eu acho que o look até funciona, mas lá está. Eu é que estou muito Summer Vibes, até com estes brincos e tudo. E depois te presta as formas lá, mas... Aham. Lá está. Foi a primeira expectativa. Tipo, passei e pensei, ok, vai ser mais claro. E depois, tipo, hum, está lá. Ele funciona, mas... Para dizer mas, foi literalmente o último passo. Eu vou ter que fazer uma coisa. Vou ter que tirar estes brincos. Queres outros brincos? Quero. Que brincos? Não sei. Surpreendo. Porque eu tenho que tirar este brinco, pessoal. Não... Este brinco hoje, aqui, não... Que brincos. Tu já viste que eu hoje estou muito a tua versão blonde. Sou a tua versão blonde. Eu amo boira. Exatamente. E mais pequenina. Também. Bene. Setting spray. E temos o nosso look terminado. Vamos à espera. Que creepy que isto está a ser. Eu estou a olhar ao espelho e eu tipo... Quem és tu? Só falta fazer discurso. É sobre cabelo, amor. É que estás de camisa branca. Exato. Camisa branca. Brinco de Rita Serrano. Orguinhas. Muito bom. O batom é a tua cara. Parece que eu andei a experimentar uma coisa de cores que eu não conheço muito bem. Então, por qualquer forma. Mas olha que eu gosto muito da textura do batom. Ele é muito bom. É. Eu gosto. Fica bem sequinho. Ele seca logo bem rápido. Mas não fica desconfortável. São boas as cores que eles têm. Nunca tinha experimentado. Não arrisca muito nas cores, mas são boas. São boas mais clássicas. É. Eu acho que é um bom nude. Lá está. Para quem gosta de uma coisa um bocadinho mais escura. Me. Vou passar o setinho de sofrá. Isso mesmo. Este like é bom para estas coisas. Isso. É dramático. E este foi o nosso vídeo de hoje, pessoal. Eu espero muito que vocês tenham gostado de descobrir todos estes produtos. Eu sem dúvida que fiquei muito, muito contente com todas as minhas escolhas. Sem dúvida que recomenda que vocês brinquem com esta bebê. Estás ouvindo, Rita Serrano? Sim. Já é a próxima coisa que eu vou buscar. Gostei muito da paleta. Gostei muito também do pó. E fiquei surpreendida, sinceramente, porque eu sou aquela pessoa que não ligo muito a pó, mas ele é realmente muito fininho. E, portanto, surpreendeu-me. Gostei dos batons também. Não é uma capafti estas cores, mas gostei muito. A paleta Riviera acho que é um must. Para quem gosta de tons mais tropicais. Base da Uda também gostei imenso. Acho que dá um acabamento super bonito à pele. E, por isso, overall, acho que as compras correram muito bem, apesar de terem sido às cegas. Portanto... Então, então... E a sombra maravilhosa? Como é que nós nos podíamos esquecer desta bela arte? No orgulho pessoal? O da Beauty... Sério, Rita, muito obrigada, amor. Estava a ver, não é? Muito obrigada. Obrigada, amiga, por teres mantido isto no meu sexto de compras, porque é fascinante. É brutal. E fica incrível. Eu só recomendo que vocês apliquem um bocadinho na mão e depois vão aplicando, porque eu tentei no segundo olho fazer diretamente e não fica tão bonito. Portanto, é isso. E espero mais uma vez que vocês tenham gostado. Se gostaram deste vídeo, deixem-lhe já o vosso grande gosto. subscrevam no canal para ficarem para todas as novidades e também para seguirem aqui e apoiarem o trabalho da Rochita. E vemo-nos então no próximo vídeo. Tchau! Diz adeus, amiga! Bye! Bye! Beijo! 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 Tchau!